E vamos para Parintins, saber quais são os detalhes, os destaques que Tadeu de Souza traz pra gente lá da ilha. Um barco pesqueiro afundou em frente à ilha Tupinambarana e estava carregando cerca de 5 toneladas de peixe. Além disso, um desmanche de motos no meio da floresta foi descoberto pela polícia. E tem mais um destaque também que Tadeu de Souza traz pra gente de Parintins. Um agricultor foi atingido por uma motosserra. Olha só que grave. É destaque que a gente traz lá de Parintins com o Tadeu de Souza que fala daí, lá do estúdio, agora Parintins, trazendo informações pra gente. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa Agora, o programa da comunidade. Márcia, um forte temporal que desabou ontem sobre a região aqui do Baixo Amazonas provocou o naufrágio de um barco pesqueiro com 5 toneladas de pescado. O naufrágio aconteceu aqui em frente à cidade de Parintins. Na tela do Agora. O barco pesqueiro de nome Raul Tone, de propriedade do Sr. Antônio Souza dos Anjos, morador da agrovira do Mocambo, zona rural de Parintins, foi a pique na frente da cidade com 5 toneladas de pescado da espécie culimatar, pescada e traíra. A causa do naufrágio foi o forte temporal que desabou ontem sobre a região. O prejuízo ultrapassou a casa dos 30 mil reais. Aí a gente saímos dali da frente para brigar lá para o Bando da Boca do Limão. Aí quando no meio, aí a gente andou um pouco tempo, logo aí começou a cair com tudo. Aí as ondas eram muito altas e jogou a gente para a beira. Aí afundou o barco. Aí você perdeu tudo? Perdi tudo. Outro destaque aqui da ilha Tupirabarana, Márcia. Ontem à tarde, uma guardição da Força Tática da PM fazendo patrulhamento numa área de mato, uma área de floresta, aqui próximo ao bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins, descobriu o local onde as quadrilhas que roubam moto aqui em Parintins fazem o desmonte dos veículos. Na tela do Agora. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar em Parintins ao comando do soldado Darlon Guimarães localizou em uma área de mata fechada do bairro da União, na zona sul da cidade, quadros de quatro motocicletas que foram roubadas, desmontadas e tiveram suas peças vendidas aqui mesmo em Parintins. E o último destaque aqui de Parintins, Márcia, é o acidente gravíssimo que sofreu o produtor rural Gelson Souza da Silva, de 37 anos. Ele mora na comunidade Nova Olinda do Borralho, na zona rural de Parintins, distante oito horas de barco da sede do município. Ele estava realizando um trabalho com motosserra na sua propriedade, quando a motosserra deslizou de sua mão e o atingiu em cheio no rosto. O seu estado de saúde inspira muitos cuidados. Ele está internado no Hospital Padre Colombo, aqui em Parintins. Na tela do agora. Na tarde de ontem deu entrada na emergência do Hospital Padre Colombo, o cidadão Gelson Souza da Silva, 37 anos, que foi atingido por uma motosserra, enquanto realizava um trabalho em sua propriedade na comunidade de Nova Olinda, zona rural de Parintins, distante oito horas da sede do município. Gelson sofreu um golpe profundo no rosto que o deixou desfigurado. Seu estado de saúde ainda inspira cuidados. Eram esses os destaques de hoje aqui na Ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente espera que o Gelson fique bem. A gente vê que ele está inspirando cuidados porque foi um grave ferimento no rosto, mas a gente espera aí que todos os profissionais lá do Hospital Padre Colombo, profissionais competentes, consigam resolver o problema do Gelson, né? Tratá-lo com todo o aparato que a saúde oferece, que principalmente se for o caso, se tiver necessidade de algum outro cuidado mais específico, de repente não tem especialidade lá no Padre Colombo, mandar para a capital. Olha só, gente. Que susto! E é uma história que a gente vê em filme. E vê nos estados lá do sul onde a violência está realmente, assim, alarmante. Lá no Zumbi, na zona leste da capital, um empresário e quatro funcionários de uma drogaria ficaram na mira de bandidos por quase uma hora. Depois de uma longa, depois de uma negociação com a polícia, a dupla se entregou. Agora, olha só como é que os policiais descobriram que o assalto estava em andamento. Quem vai contar para a gente essa história e dizer aí o que foi que aconteceu, como foi que isso aconteceu, é o Bruno Fonseca, que é ele que traz os detalhes para a gente aqui na tela. Bruno? Olá, Márcia. Pois é, cinco pessoas foram feitas reféns durante uma tentativa de assalto a esta drogaria na noite desta terça-feira, num zumbi aqui na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, Márcia, a dupla se passou por clientes e anunciou o assalto aos proprietários e funcionários aqui do estabelecimento. O crime foi por volta das oito e meia. Três pessoas da mesma família, infelizmente, estavam na hora. De acordo com a polícia, a abertura policial parou aqui no local depois de ver um dos suspeitos sendo agredidos por populares. Um dos assaltantes, Márcia, chegou a pedir recomendações de remédios para um dos funcionários, quando o comparsa tirou uma arma caseira da bolsa e anunciou o assalto. Uma das vítimas, que não quis se identificar, afirmou à polícia que a dupla Elioneia Ruda e Daniel Lima pediu para que os cinco ficassem deitados no chão. O outro suspeito, que não estava armado, tentou fugir do local e, ao subir na motocicleta, foi agredido por populares. A BEM chegou no local, impedindo a agressão e iniciando as negociações, que duraram cerca de 30 minutos. A dupla foi presa em flagrante e encaminhada ao nono distrito integrado de polícia para a realização dos procedimentos cabíveis. Aqui no local, Márcia, os outros comerciantes que trabalham ao redor, eles temem a falta de segurança, eles querem segurança. Só esta drogaria já foi assaltada por quatro vezes durante este ano. A gente conversou aqui com outros comerciantes e eles lamentam muito essa falta de segurança aqui no local, aqui na localidade. Vamos ver o que eles falam. A gente trabalha aqui com medo, né? Porque a gente, de repente, vem um cliente e a gente não sabe se é cliente, se é ladrão, né? A gente trabalha aqui só mesmo com medo, né? Porque só Deus para nós livrar. A gente trabalha aqui com insegurança, né? Todo tempo com medo. Nós temos que ficar todo tempo com cautela aqui, vigiando o local. A gente vê aqui que a polícia se encontra no local para saber mais detalhes com os próprios funcionários aqui da drogaria. Eles não quiseram gravar a entrevista. Eles estão muito abalados com tudo o que aconteceu. Márcia, eu volto com você no estúdio. Olha só, gente. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, olha só o que aconteceu que o Bruno Fonseca trouxe para a gente aqui. Um resumo da notícia. Um dos assaltantes foi tentar fugir, como ele disse aí. Foi pego pela população, foi agredido pela população. E o que estava lá dentro, quando viu que o outro estava apanhando lá fora, disse assim, olha, polícia, eu me entrego. Eu me entrego, não vou ferir ninguém, mas eu quero que o senhor garanta a minha integridade física. Eu não vou ser agredido pela população. Não vou ser agredido pela população. Eu quero é ser preso. Me leve preso, mas não me deixe na rua para eu apanhar até morrer, não. Ontem nós conversamos sobre isso aqui no nosso programa da comunidade. Ontem a gente trouxe essa discussão aqui no nosso programa da comunidade. Só que aí a gente sempre esbarra nesse contraponto. Ah, todo mundo diz, não é para bater nisso aqui. Mas se eles estivessem em um banco de escola, trabalhando, procurando emprego, vivendo honestamente, ninguém estava levando porrada no meio da rua. Infelizmente, essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Tem que viver bem para poder ser garantida a segurança e não passar mal, como esses dois passaram aí, que agora estão presos e à disposição da justiça. 11, 18, vamos para Itacoatiara? Lá em Itacoatiara, uma quadrilha especializada também em roubos. Olhem vocês que estão aí do outro lado. Assim, como esses dois aqui que foram presos aqui em Manaus. foram presos numa ação das polícias, civil e militar. Os criminosos são suspeitos, inclusive, de matar um vigilante durante um dos assaltos. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a nossa repórter Priscila Mello. Priscila, me conta. É isso mesmo. O vigilante foi morto no estacionamento de um supermercado do município. Mas além desse assassinato, os bandidos também roubaram uma drogaria na noite dessa terça-feira. Dois homens e uma mulher foram presos e dois adolescentes apreendidos. Quando a quadrilha chegou na delegacia de Itacoatiara, a população quis linchar eles por causa da morte do vigilante. A polícia ainda faz buscas por outros envolvidos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Priscila Mello. O interior é assim, enfim. O interior o pessoal quer logo, ó, fazer justiça com a mão, revoltado. Porque interior normalmente todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é. Todo mundo foi criado junto. Tem um carinho impressionante pelos cidadãos, todo mundo junto. Você viu aí a quadrilha com a mulher envolvida, dois menores apreendidos, né? Dois menores que com certeza não entraram agora nesse mundo de criminalidade. Já devem ter sido aí abandonados pela família, porque não sabem onde o menor tá. Sabe o que o menor tá fazendo? Nem com quem o menor tá andando foi abandonado pela família. E aí vira, infelizmente, aí um infrator. Todos eles estão apreendidos, os dois menores e os três presos. Cabou. Cabou pra eles. 11 horas e 20 minutos. Vamos lá que a gente... 20 minutos, né? Fala os plurais direito, né, Marcelo Asmar? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem dica aqui na tela. Tá preparado pra dica? Tá? Então vem cá comigo. Gente, olha só. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores e deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos. E ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitrã. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitrã resolveu o meu problema. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. 11 horas, ai, 11 horas e 22 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá conversar com a Lu. Luciana, Gorgonha, tudo bom, Lu? Tudo bom. Canta quanto tempo. Menina, sabe que eu não lembro. Já nasci cantando? Eu acho que foi, mais ou menos isso. Falei quando eu nasci, eu cantei, né? É, não chorei, eu acho que eu já fui cantando desde criança. E o médico lá, né? Tu é professora de arte? Exatamente, professora de arte. Artes plásticas, como é que é essa? Então, eu dou aula na rede estadual, no Instituto de Educação do Amazonas. Yeah! É, escola maravilhosa, que me acolhe, me recebe muito bem. Meus colegas e meus alunos talvez estejam me assistindo aí. Beijinho, gente. Beijinho, alunos! Os alunos têm que torcer para a professora, tá? Lá no Art Music, ela vai, devia ter ido todo mundo, tem que prestigiar, tá bom, meu povo? Eles estavam lá, eles estavam lindos, foi maravilhoso. Foi uma galera muito animada, assim, todo mundo comentou, nossa, quanto amor dá para sentir. Eles são entreios. Agora, você vive de arte? Sim, vive de arte. Você é professora de arte, canta? Sim. Você canta na noite? Não, eu não canto na noite. É, eu canto quando os meus amigos estão apresentando e por vez ou outra eles pedem para fazer uma palhinha, mas é de brincadeira, assim. Eu não faço disso o meu meio de vida. Eu gosto de ter a música como prazer. Como diversão. Como algo que enriquece, me enriquece como ser humano, como algo que me faz bem. Eu não faço disso o meio de vida ainda, mas vai que pinta uma oportunidade. Mas, se alguém quiser te contratar, tu não vai dizer, gente, olha, não, eu só canto por diversão, inclusive eu vou cantar para você, mas você não precisa me pagar. Olha, entendeu? É que é de graça, não. É de graça, não, né? Aí tu cobra, por favor, tá louco. Óbvio, né? Porque a gente não dá, sim. Mas aí a gente se organiza e faz um repertório bacana, com certeza. Telefone para contato. 991 17 07 37. 991 17 17. 07 37. 07 37. O Instagram da Lu tá aí, ó, Lugorgonha, não é isso? Isso. Arroba Lugorgonha. E você dá aula de todo tipo de arte, desenho e tela? Como é que é essa arte que você dá? Então, a minha graduação é em artes visuais. Na escola eu volto para a história da arte, porque os meus meninos são do ensino médio, então eles se preparam para o vestibular. Então eu volto para a história da arte, que é o que eles podem encontrar nas provas de vestibular. Não é nada prático. Você dá aula de teoria. Nós temos prática, mas eu acabo abordando e fechando muito mais na teoria, por causa das questões de vestibular. Tá ótimo. Então a artista vai cantar também, porque ela nunca cantou profissionalmente, até hoje, né? Porque agora ela vai receber convites. Qual é a música que você vai cantar agora? Bem que se quis. Bem que se quis. Canta. Bem que se quis. Depois de tudo ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez da nossa vida? E o que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é o meu melhor prazer. E o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro teu mar. Agora vem pra perto, vem, vem de praça, vem sem fim, dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer, me beija e me faz esquecer. Me beija e me faz esquecer.